Muita gente, pouca gente sabe disso, pouca gente tem essa clareza, mas a poupança não é um investimento mais seguro quando a gente fala de calote. Porque muitas pessoas não investem ou têm dinheiro na poupança porque elas têm medo de perder dinheiro. Alguém aqui tem medo de perder dinheiro? Quem tem medo de perder dinheiro fala, eu tenho medo de perder dinheiro. Todo mundo tem, né? Se você não tiver nenhum medo de perder dinheiro, vai no médico. Então, sim, é normal a gente ter medo de perder dinheiro, só que a poupança não é um investimento mais seguro. O investimento mais seguro não é, vamos falar com a galera aqui. O investimento mais seguro é o tesouro direto. Por quê? Porque o risco de calote, o risco de não pegar o dinheiro de volta, é menor do que o banco. Por exemplo, aqui a gente tem o tesouro direto, então é o mais seguro. Primeiro lugar, no risco, que a gente chama de no risco de calote. Por que é o mais seguro no risco de calote? Porque o governo, ele, ele pode imprimir moeda. Então, o governo pode imprimir moeda, o banco não pode. Então, se o banco quebrar, ferrou, né? Tem uma proteção do FGC, a gente sabe, até 250 mil, mas o banco não tem essa capacidade de imprimir papel moeda. O governo pode. Assim, a gente fica comprovado, né? Que o tesouro direto é o investimento mais seguro que você tem no Brasil no risco de calote. Existem outros tipos de risco no mercado financeiro, mas esse é o mais emblemático, é o que a maioria das pessoas se preocupam quando vão começar a fazer os investimentos.